Tudo pronto, atenção, largada para o segundo páreo do programa, larga foi bom Pela linha 1, Desejado Great tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem, Topiniquim em segundo Desejado Given em terceiro, por dentro Velvet Success em quarto, Nob em quinto Penúltimo, Mário da Fúria na última colocação, Contador E o Desejado Great fugiu na frente, tirou dois e três corpos de vantagem Avança por dentro Velvet Success, tenta a segunda colocação E ali pelo meio, Desejado Given Vão terminando a reta oposta, vão dar início a variante, segue ensinando o caminho número um Desejado Great, tem dois corpos, um corpo agora O Topiniquim avança, tenta descontar sobre o ponteiro Por dentro em terceiro vai o competidor Velvet Success Aberto, Desejado Given avança, tenta a terceira colocação Passou para quinto, Contador de Golpe Vão terminando a variante, segue ensinando o caminho número um Desejado Great, contorna a curva de chegada Entram pela reta final e o Topiniquim avança por fora Vem tentar a primeira colocação, o Desejado Great se defende Tem cabeça e pescoço, o Topiniquim arranca por fora Vem tentar a primeira Mas o Desejado Great apanha e resiste, Topiniquim tenta descontar por fora 150 do espelho, o Desejado Great tem um corpo, Topiniquim tenta descontar em frente ao totalizador Firme, Desejado Great, ele tem um corpo de vantagem, Topiniquim na dupla Cruza uma faixa final, Desejado Great, Topiniquim Depois Velvet Sucks, Mario da Fúria, Desejado Given Contador Até o último colocado Nob